Estamos aqui tomando o café da manhã aqui em casa, gente. Deixa eu mostrar quem está aqui. A Lorena. Olha lá do outro lado. Estevam. Eles não estão se falando, mas estão tomando o café da manhã junto, gente. Vai que no decorrer do dia eles voltam a se falar hoje, gente. Vamos torcendo aí, viu?